Sobre o sonho, há muitas teorias em circulação e muitas mais já recusadas em vista das fantasias que as caracterizam. Freud colocava o sonho como realização de um desejo, quase sempre recalcado para os porões do inconsciente. O simbolismo e a confusa linguagem do sonho não seriam mais que artifícios do inconsciente para burlar a vigilância da censura. Essa teoria não explica, no entanto, o sonho profético, isto é, aquele que antecipa, às vezes nos seus mínimos pormenores, acontecimentos futuros. Há uma coletânea variada de sonhos premonitórios na literatura que estuda os fenômenos psíquicos e mesmo na psicologia clássica. Para nós espíritas, o sonho se apresenta sob dois aspectos distintos, ainda que por vezes dificilmente identificáveis isoladamente. Um grupo de sonhos se prende à atividade e aos problemas do corpo físico. A pessoa que adormece com sede, por exemplo, pode sonhar estar bebendo. Nisso é realmente a satisfação de um desejo. O outro grupo de sonhos diz respeito à atividade espiritual. O sonho fisiológico proporciona certa liberdade ao espírito que, desprendido do corpo material, vaga pelo mundo que lhe é próprio, seu habitat natural. Ali vive ele a parte oculta, quase inconsciente, da sua existência. Ali encontra-se com outros espíritos, conversa, aprende, ensina, trabalha, sofre e ama. Algumas imagens dessa atividade são transmitidas ao cérebro físico sob forma de sonho. Situado, porém, numa dimensão que o coloca acima dos conceitos humanos de espaço e tempo, o espírito baralha a transmissão dessas imagens no esforço de traduzir em linguagem humana, sons e imagens, aquilo que não é som nem imagem, apenas uma sequência de sensações. Nessa posição especial, fora do tempo, não é difícil admitir que o espírito possa ter, às vezes, a visão de um acontecimento que na dimensão humana é ainda futuro. Um exemplo bem conhecido e bem documentado de sonho premonitório ocorreu com o grande presidente Lincoln. Consta de todas as suas melhores biografias. Tomemos, porém, a de Carl Sandberg. Na segunda semana de abril de 1865, escreve Sandberg, Lincoln contou à sua esposa, Mary Todd Lincoln, e ao seu amigo, Ward Leman, o seguinte. Há cerca de dez dias, fora dormir muito tarde e cansado, pois estivera esperando notícias importantes do Fromm. Não fazia muito tempo que se deitara quando adormeceu profundamente. Começou logo a sonhar. Parecia haver um silêncio mortal em torno dele. De repente, ouviu soluços abafados, como se muita gente estivesse chorando. No seu sonho, ele deixou a cama e vagou pelos aposentos do andar térreo da Casa Branca. Os soluços continuavam, mas ele não via ninguém, à medida que passava de sala em sala. Os aposentos estavam bem iluminados, os objetos lhe eram familiares, mas onde estava aquela gente que chorava? O que significava aquilo tudo? Lincoln, decidido a desvendar o mistério, Lincoln, sempre em sonho, continuou caminhando até chegar ao Whistler Room. Lá encontrou uma perturbadora surpresa. Diante dele, havia um caixão, onde repousava um cadáver. Havia uma guarda de honra e uma verdadeira multidão chorava em torno. Quem morreu? Perguntou Lincoln a um dos soldados. Foi o presidente, respondeu. Foi morto por um assassino. Como sabe o leitor, Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth no Forel Theater, em Washington, na noite de 14 de abril de 1865. Morreu na manhã seguinte. Morreu na manhã seguinte.